Inclusive com o atacante Arthur do Red Bull Bragantino, você sabe o que é Arthur? Ele foi até perguntado sobre o interesse do Palmeiras, Palmeiras que é o Arthur. Será que a tia Leila vai abrir o cofrinho e vai comprar o Arthur? Vamos conferir um pouquinho desse papo com o jogador? Olha lá. Eu queria que você falasse para a torcida do Palmeiras, se existe a possibilidade do seu retorno. O que você projeta para o futuro? Claro, está focado no Bragantino, tem finais do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, mas o seu nome é realidade no Palmeiras para o seu retorno. O que você pode passar para a gente da sua situação, Arthur? Obrigado, obrigado pelo elogio de vocês. Então, sobre isso, acho que eu acompanho mais pela rede social, né? A torcida fica ali comentando, sempre ali, e eu acompanho, né? E bastante no Twitter, enfim, mas como eu te falei e falo, acho que a gente está num momento muito importante aqui em Bragança Paulista, com o Red Bull Bragantino. Decisão em cima de decisão, acho que meu foco está total aqui. Quarta-feira, decisão para a gente, decisão que é muito importante para o clube, para a gente também. E claro, acho que chegar na semifinal, acho que de Campeonato Paulista, um dos campeonatos estaduais mais difíceis do Brasil, então, acho que foco total aqui para a gente fazer um belo jogo. Deu uma desconversada ali e tal, mas seria um bom nome para o Palmeiras? Está bravo, hein? Seria um nome para todo mundo, né? O Arthur hoje, eu até falei para ele ontem, ele hoje é a cara de várias equipes do Brasil. Você queria ele no Corinthians? Nossa, claro que sim. 25 anos, o cara está maduro, ele já passou por aquele processo, sabe? De juvenil para homem, né? Todo jogador passa por isso, ele já tem consciência das coisas e ele é marrudo, briguento, é técnico, faz gols, né? Chuta bem de fora da área, de dentro da área, faz gol de cabeça. Ele é um cara completo. Se eu sou a dona Leila Pereira, que está com o dinheiro na mão, 20 milhões de euros, ela leva o Arthur. Ela leva o Arthur. O que é 20 milhões de euros para o Palmeiras, que acabou de ganhar aí 60 milhões de euros com o Hendrick? Não é nada. E o principal, o senhor não falou. Pô, mas peraí, 60 milhões no Hendrick e 20 milhões no Arthur? Isso, porque aí dá 400, deu 400 milhões no Hendrick, né? De reais. 20 milhões, vem 6, sei lá, 6, 120 milhões de reais? Quanto dá o euro? 6 reais? 6 reais. 120 milhões de reais? 120 milhões. É caro, hein? Não, não é caro, não. Para o nível do jogador que o Arthur é, não é caro. E se ele for para o Palmeiras, de volta, aí precisa ver se ele vai aceitar voltar. Porque do jeito que ele saiu do Palmeiras, né? Dispensaram ele, o Bragantino veio, comprou, levou. Eu não sei se ele vai aceitar voltar. Mas se ele aceitar, vai ser um reforço brilhante para o meu campo do Palmeiras. Brilhante. E eu lamento muito, eu gostaria muito de ver o Arthur no Corinthians. Aliás, eu até acho que ele é corintiano, né? Até acho que ele é corintiano. Que ele deu umas declarações aí nas férias, que ele gostaria. Por que não? Vestia a camisa do Corinthians, postou os negócios lá nas redes sociais, que dava a entender que ele queria ir para o Corinthians. Então, sei lá. E acho que o tempo dele no Bragantino passou. Passou. Ele tem que sair, ele tem que ir para o Palmeiras, ele tem que ir para o Flamengo, ele tem que ir para a Europa. Com essa idade é a hora dele, bum, explodir. Então, o senhor falou tudo do Arthur, mas não falou o principal, que ele veio do meu Londrina. Ele veio do meu Londrina. Aí teve aquela passagem do Palmeiras, como você disse, não foi bem sucedido. E agora explodiu realmente no Bragantino e o Palmeiras o quer de volta. É claro que ele não quis polemizar ontem no Mesa Redonda, mas o que a gente tem de informação lá de Bragança, do Red Bull Bragantino, é que o negócio com o Palmeiras não deve acontecer, que o objetivo do RB é negociar o Arthur com o futebol europeu. Europeu. Mas que seria um belíssimo reforço para o Palmeiras, não tenho nenhuma dúvida. Até porque o Palmeiras já não tem o Scarpa. Quem é o substituto do... Do Rafael Veiga. Do Rafael Veiga. Você não tem, por exemplo, né? A Tuesta. Veja bem, então... Só a Galinha Morta. Então, quando você olha para o banco, a Palmeiras está classificada no Campeonato Paulista, beleza. Mas quando você pensa numa sequência de temporada, numa Libertadores, num Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, aonde o Sarrafo é mais alto, o Sarrafo é mais alto, o Palmeiras precisa reforçar, sim, o elenco. Precisa, sim, reforçar o elenco. Eu estou falando isso há muito tempo. A torcida do Palmeiras também sabe disso. O Palmeiras está classificado com todos os méritos no Paulista, deve ser o campeão paulista, é o grande favorito, tem que esperar a decisão, mas precisa se reforçar. E, fisicamente, o Arthur é o privilegiado. Esse, sim, é o privilegiado. Ele corre o tempo inteiro. E, se você deixar, ele fica correndo a noite inteira, a madrugada inteira, não para. O cara é uma maquininha, sabe? Mas você quer um jogador que fique correndo ou que decida? Não, ele é um bom jogador, tecnicamente, e é um formiguinha. Sabe aquele formiguinha, aquele que carrega o time na escola? Um operário, né? É, um operário. É bom. Então, quer dizer, ele sabe marcar e sabe atacar. Isso, para mim, já é fundamental para o meio campista.